E olha, um dia, um sábio perguntou aos seus discípulos Por que é que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Os homens pensaram por alguns momentos Porque perdemos a calma, disse um deles, por isso gritamos Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou o sábio Não é possível falar em voz baixa? Por que gritar a uma pessoa quando está aborrecido? Os homens deram algumas respostas, mas nenhuma delas satisfazia Finalmente ele explicou Quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito Para cobrir esta distância, precisam gritar para poder escutar-se Quanto mais aborrecidas estejam, mais fortes terão que gritar Para escutar-se um ao outro através desta grande distância Em seguida o sábio perguntou O que sucede quando duas pessoas se enamoram? Elas não gritam, mas sim se falam suavemente Por que? Porque seus corações estão muito perto A distância entre elas é pequena Ele continuou Quando se enamoram, acontece mais alguma coisa Não falam, somente sussurram E ficam mais perto ainda de seu amor Finalmente não necessitam sequer sussurrar Somente se olham E isto é tudo Assim é quando duas pessoas que se amam estão próximas E concluiu dizendo Quando discutirem, não permitam que seus corações se afastem Não digam palavras que os distanciem mais Chegará um dia em que a distância será tamanha E não mais vão encontrar o caminho de volta Boa tarde, até amanhã Boa tarde, até amanhã